As Mulheres Através de menino e menino Poder brincar de se multiplicar E é honrando esse feminino Que eu vim aqui pra cantar Que as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Que as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Um coquetel de emoções Hormônios e a força do mar Cabelos de cachoeira E um coração de cuidar Fecundam a terra inteira Numa imensa explosão de criar Porque as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar E essas mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Balança na brisa do vento A deusa do eterno dançar E a força desse sorriso Vem do seu poder de amar Abraça a vida inteira Repleta de tanto doar E essas mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Porque as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar As mulheres são feitas de flor Passarinho e luar As mulheres são feitas de flor As mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Poder brincar Poder brincar e se multiplicar Que é honrando esse feminino Que eu vim aqui pra cantar Que as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Um coquetel de emoções Um coquetel de emoções Orgônios e a força do mar Cabelos de cachoeira E um coração de cuidar Que fundam a terra inteira Numa imensa explosão de criar Porque as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Balança na brisa do vento A deusa do eterno dançar E a força desse sorriso Vem do seu poder de amar Abraça a vida inteira Repleto de tanto doar Que essas mulheres são feitas de flor Passarinho e luar É que as mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Essas mulheres são feitas de flor Passarinho e luar Passarinho e luar Passarinho e luar